Eu já cortei Aí já Já fiz o corte E agora eu vou juntar elas Vamos ver como é que vai ficar Tchau Mas o processo é chato Nossa senhora Essa cola não seca Prego Oi Olá gatinha O que você está fazendo? E aí gatinha Quase lá Quase lá né Quase lá para começar A ficar com forma de prancha Forma de prancha E aí Tchoo 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí campeão, eu comprei o seu material, estava escrito que era para a plancha de surf, a plancha está preparada, a hora que eu joguei o material, olha o que aconteceu, derreteu tudo. Vira aqui ela. Vira aí. Estava tudo perfeito, a hora que eu joguei a resina. Ah, eu amo essa música. Vamos lá. 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 É? 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 Bom dia! Bacana! Bacana! Minuto Builder Uhand Enquanto Raimund Qu長iosa Os quintal Beaten Me tem Hora Chegou Fala Fala A gente esta aparecendo Fim e eles requesting Vestos Amém. Seja em Deus, foi você Ai, meu Deus Não é difícil, né? Acho que já não importa, a gente vai, tá vendo? É um sinal de cor, né? É um sinal de cor É um sinal de cor Mas é só desbloquear Até o celular E vir notícia A gente tá parecendo E a gente tá vindo A gente tá vindo Toda hora tem um chato Enchendo e me lembra É um sinal de cor Que eu não quero Que eu não quero A vida que eu sou Que eu levo ninguém quer saber Que eu não quero Que eu não quero Que eu não quero Eu só fico louco Que eu vou passar Que eu nasci no lugar em você Eles são Pra viver A vida que eu tomo Que eu lembro que eu lembro Que eu não quero saber E é a terceira que eu vou ser E é a terceira que eu vou ser E é a terceira que eu vou ser Não, 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 tá vendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que você vê embaixo não tem brilhado, não tem nada Por que você não chama assim? Você não Você não Aqui, olha Porra, porra É Eu tô filmando aí Da atrás de que, sou? Da prancha De longe ficou bonito, né? De longe ficou bonito, que a roupa veio de pé, né? Mais que nós já na pé, né? Ficou bonito Eu comprei essa mão